Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 27 de março. Alegria e muita emoção na festa que reuniu servidores, ex-funcionários e gestores para comemorar o aniversário de 50 anos da TVE e 35 anos da FM Cultura. Inaugurada no Museu de Comunicação do Estado, exposição em homenagem às emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Os cuidados com o consumo de alimentos ultraprocessados e a importância de uma dieta mais natural para a saúde. E ainda, no Instituto Lingue, em Porto Alegre, mostra a Casa e o Sopro a borda trajetória da artista carioca Cristina Canale. Teve muita alegria e reencontros emocionantes de profissionais que fizeram a história da comunicação pública do Estado. Foi assim o grande evento, com mais de três horas e transmissão ao vivo, que marcou nesta terça-feira os 50 anos da TVE e 35 da FM Cultura. Foram quase quatro horas de programação ao vivo. Apresentadores e repórteres da TVE e da FM Cultura entrevistaram personalidades gaúchas de diversos segmentos que fizeram parte da história das emissoras. É tão lindo reviver tudo isso, porque foram tempos muito bons. E eu tenho o maior orgulho de ter sido uma das primeiras apresentadoras da TVE, quando saímos da PUC e viemos para cá, para essa casa, para esse prédio. Eu trabalhei no departamento de gravações da OSPA e eu vinha toda semana aqui trazer os áudios da OSPA. Então os programas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é estatal também, tinha esse veículo confirmado. Então as pessoas tinham acesso aos concertos da OSPA, periferia, todo mundo que vê. E eu muitas vezes, olha, a gente frequenta muitos canais comerciais e muitas vezes as pessoas me encontram e dizem, ah, te vi na TVE. Nos bastidores dessa grande transmissão ao vivo, estavam os profissionais dos serviços gerais, da segurança, do jornalismo, produção e área técnica. Os convidados que estão aqui terão um entretenimento bom. Quem está em casa vai ter uma programação normal, além do normal, musical também, assim, informação. É a nossa TVE, né? 50 anos de TVE. O clima de festa ficou por conta dos convidados que foram recepcionados ao som do DJ Pia. Aqui eu fiz jornada literária, eu fiz feira do livro, eu fiz o carnaval, eu apresentei o Radar, né? Fui repórter do Radar também, cheguei a ser repórter também do jornalismo e depois de um tempo na TV eu fui para a FM Cultura. Então teve um período que eu estava no Radar e também na rádio ao mesmo tempo e foi muito legal, porque mostra muito a cultura local, porque mostra novos artistas, porque mostra realmente a produção brasileira e acho de fundamental importância, né? Para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para a gente que trabalha na comunicação, um espaço desse, né? Isso eu acho muito importante. A Agapã está fazendo agora em abril 53 anos. Ninguém deu espaço como a TVE. Aliás, notícias de coisas escandalosas até acontecem nas mídias, mas as coisas mais importantes sobre o meio ambiente é a discussão, é ver as facetas, né? Discussão de fôlego. Só a TVE tem isso. Um trabalho inestimável durante esses 50 anos e que o seja por mais outros 50. Sabe que nós do movimento de justiça e direitos humanos, o nosso prêmio de direitos humanos de jornalismo, muitas vezes premiamos a TVE. A presença de ex-funcionários e ex-presidentes proporcionou o encontro do presente com o passado. A TVE prestou, presta e certamente continuará prestando um grande serviço para a comunidade gaúcha, especialmente nesse ambiente voltado para a cultura, para a educação, para o conhecimento, aquilo que foge do entretenimento trivial sem consequência, para aquilo que é positivo e que pode contribuir para o crescimento cultural e social de uma comunidade como o Rio Grande do Sul. Nós tivemos investimentos em pessoal, em equipamento, aperfeiçoamento na programação e uma tentativa de expansão para o interior e eu acho que deixamos um bom legado. No saguão principal, uma homenagem a todos os servidores que passaram pela TVE e pela rádio FM Cultura, com a instalação de um monitor que exibia o nome de cada um deles. Também foi realizada a cerimônia de descerramento de uma placa alusiva às duas emissoras. Quem está de parabéns são os gaúchos, são as gaúchas que contam com a TVE. A TVE é uma emissora que faz parte da alma do nosso povo, faz parte da alma do Rio Grande do Sul, porque fez sempre tudo com muita seriedade, com muita preocupação com o interesse público, que continue assim que vem há mais 50 anos. É um momento emocionante de rever colegas, quem construiu essa história de 50 anos da TVE e 35 anos da FM Cultura, relembrando bons momentos, nós conseguimos passar por toda essa história. E principal, mostrar, fazer essa homenagem que foi a esses funcionários, a esses colegas, a esses profissionais que começaram aqui, estão no Brasil todo, enfim, é uma história maravilhosa que a gente conseguiu reunir e mostrar para o nosso público. A programação de aniversário das emissoras públicas inclui ainda uma exposição, um concerto musical e um programa especial que vai ao ar na sexta-feira, 29, dia do aniversário da TVE. Revelador da importância da TVE, de como a gente fez coisas bacanas, de como às vezes a gente teve algumas dificuldades, de como a gente riu, de como a gente se emocionou, de como a gente chorou também, né? E eu acho que é isso que a TVE é muito a minha vida. Muita coisa boa e preciosa a gente já fez, a gente continua fazendo e a gente vai fazer daqui para frente. Foi um belo e grandioso evento. Parabéns, TVE e FM Cultura! Foi uma linda festa mesmo, mais uma vez parabéns à TVE e FM Cultura! E foi inaugurada hoje no Museu de Comunicação Social, o Hipólito José da Costa, uma exposição contando a história das emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Ô, Tinta, e será que as meninas lembram disso? Eu entendi! Eu entendi! Muito bom, Júria! Muito bom! Jura, Tinta e a turma do Pandorga deixaram saudade. É importante assim, quem sabe nós podemos ajudar... Mas quem tem essa memória afetiva tem a chance de vê-los bem de pertinho na exposição TVE 50 Anos, aberta hoje no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Eu estou me sentindo um boneco aqui também, junto, a gente estava fazendo foto, e as pessoas dizem, ah, que incrível ouvir a tua voz e olhar para esses bonecos. Parece que eu vou ficar ali atrás fazendo a dublagem, porque eu fiz a vida inteira, isso eu e a Inês, o Maria Inês fizemos isso a vida inteira. Me deu uma saudade horrível agora. É emocionante, né? Ah, é muito emocionante, eu fico muito emocionada. Mas é muito lindo também ver o trabalho de vocês, a preocupação com esses 50 anos. A TVE tem que ser valorizada e tem que ser mostrada. Os bonecos mais queridos da TV Gaúcha fazem parte do núcleo da mostra dedicada às memórias. Ela conta a história da emissora pública através das décadas. Foram seis meses de preparação desse conteúdo que está aqui. E foi muito difícil, porque são 50 anos de histórias, e a gente tem um reservo muito rico de imagens. E nós tínhamos esse desafio, como fazer a exposição ser representativa de toda essa história. Já a outra parte da exposição aborda a programação, mostrando as pessoas que fazem a TVE e a Rádio FM Cultura. Com curadoria conjunta entre o museu e funcionários da TVE, a exposição ressalta o papel das emissoras públicas na promoção da cultura e no debate de ideias. É, obviamente, mostrar esses 50 anos, o que foi feito nesses 50 anos, mas mostrar principalmente a importância da comunicação pública para o Rio Grande do Sul. Porque aqui é onde a gente consegue mostrar, discutir, tudo o que realmente importa para o Rio Grande do Sul. Fazendo a diferença, como nós dissemos, fazendo a diferença no ar. Uma preocupação muito grande que nós tivemos sempre era de entender a TVE como algo que é, não como algo que foi. Então, embora quando a gente fala de exposição, de museu, a gente remeta ao passado e às memórias, a gente tentou trabalhar isso, trazendo um pouco desse apanhado institucional ao longo desses 50 anos, trazendo as pessoas que fazem, trazendo a programação histórica da TVE, mas sempre tentando colocar isso no agora. Então, buscando interatividade com esses cenários, trazendo a programação do Hoje, da TVE, trazendo os funcionários que fazem a TVE e a rádio FM Cultura no Hoje, e também em perspectiva com todos que já fizeram ao longo da sua trajetória. A mostra TVE 50 anos está em cartaz no Museu Hipólito da Costa até 13 de julho. A entrada é franca. E com essa notícia, nós nos despedimos demais, essa é a edição do seu Jornal Legal. Hoje com a notícia temporal. Neve, neve. Pode me prestar uma luvinha? Mas eu tenho duas mãos. Eu também tenho, pelo menos uma vai ficar quentinha. E a outra fica friazinha? Não, 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 eu não vou prestar. Quantas memórias, né? E dentro da programação, em homenagem às emissoras públicas do Rio Grande do Sul, que estão de aniversário, tem também um espetáculo amanhã, Concerto Jobim Sinfônico, que acontece às 8 da noite, a partir das 8 da noite, lá no Auditório Araújo Viana, Concerto da OSPA. E agora a gente fala do número de nascimentos do Rio Grande do Sul, que caiu pelo sétimo ano consecutivo e atingiu o menor patamar desde 1974. É o que apontam as estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgadas hoje pelo IBGE. Conforme o levantamento, 121.730 pessoas nasceram no Estado em 2022. O contingente representa a queda de 2,6% em relação ao ano anterior. Em números absolutos, foram quase 3.300 nascimentos a menos. Já o número de óbitos diminuiu 11,9% em relação a 2021, somando quase 104 mil mortes. Mas o número ainda é 16% superior ao registrado em 2019, último ano antes da pandemia do coronavírus. Ainda nesta base de comparação, houve crescimento significativo, superior a 23%, no número de óbitos entre os gaúchos acima de 80 anos. Conforme o IBGE, esta faixa etária respondeu por mais de 35% das mortes registradas no Rio Grande do Sul em 2022. E agora a gente muda de assunto para falar de alimentação, porque no próximo dia 31 de março é celebrado o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. E a gente aproveita para dar dicas de dieta mais saudável. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o médico, escritor e palestrante Fernando Bastos, que é especialista em nutrologia. Doutor Fernando, você lançou um livro que se chama O Ciclo Original, destaca justamente a importância de fugir de ultraprocessados, por exemplo, para se ter mais longevidade. Que tipo de alimentação deve ser priorizada, então? Boa noite. Boa noite. Sim, lancei o livro O Ciclo Original, que trata de muitos aspectos e também da questão nutricional. Na verdade, nós mudamos muito a forma como nós nos alimentamos, nos alimentávamos anteriormente, principalmente nos últimos 150 anos, passando, então, de alimentos mais originais, alimentos com base em alimentos de origem animal, que são um verdadeiro oásis nutricional, e alimentos mais integrais mesmo, mesmo para alimentos ultraprocessados, alimentos altamente refinados. E pior, contendo gorduras artificiais, gorduras industriais, ou seja, uma combinação de alimentos riquíssimos em amido, com alta carga glicêmica, riquíssimos em açúcar, com alto índice glicêmico, ou seja, que levam rapidamente a glicemia no sangue, associando-se a isso a gorduras artificiais. Isso fez com que atingíssemos, esse ano, a marca de um bilhão de pessoas obesas no mundo, e isso leva a uma epidemia de doenças crônicas associadas à obesidade, como, por exemplo, eu poderia citar o diabetes, a resistência à insulina, vários tipos de câncer, a doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, e até mesmo as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, que é considerado o diabetes tipo 3, também chamado de diabetes tipo 3. Então, o perigo dos ultraprocessados é justamente porque favorece a ocorrência, no surgimento de diversas doenças, como essas que você falou, hipertensão, cardiovasculares. A gente tem aí uma lista de mais de 30 doenças que o senhor disse que podem ter relação com esse tipo de alimento. É, causa um desequilíbrio no nosso organismo, devido, então, a essa alteração completa que o nosso corpo não tem adaptação biológica para processar estes alimentos. Nós somos uma espécie que, durante milhões de anos, se acostumou com a alimentação original, que é, principalmente, como caçadores, coletores, a base de alimentos de origem animal, complementado com vegetais, verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, cogumelos, ou seja, a alimentação íntegra, no momento que você processa estes alimentos, no momento que você refina as farinhas, no momento que você inclui gorduras que o nosso corpo não conhece originalmente, isso causa um desequilíbrio que está associado ao desenvolvimento destas doenças. Obviamente que existem outras questões que nós também alteramos, como a forma como nós vivemos, isso está relacionado ao sedentarismo, e também a questão do estresse, que eu poderia citar aqui, que é muito importante na nossa atualidade, e uma série de agressões que nós expomos diariamente o nosso organismo, que antigamente nós não tínhamos, como, por exemplo, o álcool, o consumo de álcool, o tabaco, as mais conhecidas, mas uma série de substâncias químicas que nós temos contato diariamente, como derivados do petróleo, presentes em garrafas pet, em copos e embalagens, metais pesados, presentes em maquiagem, produtos de skin care, de higiene, principalmente muito perigosos para as nossas crianças, pesticidas, herbicidas, enfim, uma série de substâncias que o nosso corpo precisa lidar atualmente, que nós tínhamos anteriormente. E por que o nome de ciclo original? O nome ciclo original é exatamente porque para resgatarmos a saúde perdida e prevenirmos e tratarmos essas doenças crônicas, nós precisamos utilizar toda a evolução da medicina, e a medicina evoluiu muito, principalmente manter doentes vivos, mas nós precisamos resgatar o nosso ambiente original, o nosso ciclo original, ou chegar mais perto, dentro da contemporaneidade, nos aproximar do ambiente no qual o nosso corpo está mais adaptado, o ambiente original. Por isso, o nome do livro se trata de ciclo original. Perfeito. E qual a importância de um estilo de vida mais saudável, além de uma alimentação mais natural, como a gente conversou, qualidade do sono, atividade física, o que mais o senhor gostaria de deixar de dicas, doutor, para que todo mundo cuide um pouquinho mais da saúde? Sem dúvida. São uma série de medidas práticas que podem ser tomadas, que vão impactar positivamente a nossa saúde. Por exemplo, a prática de atividades físicas é inegociável, e isso aí a gente sabe hoje, a ciência nos mostra que músculos fortes e resistentes são a fronteira da longevidade, o que vai nos levar mais longe e, acima de tudo, melhor. A musculatura, por exemplo, é um dos quesitos que nos diz se um paciente que está na UTI vai conseguir sair da sua situação ou não. Ou seja, a prática de atividades físicas, tanto a prática de atividade física cardiovascular, quanto o exercício de força é fundamental. Controle do estresse, é muito importante também que a gente tenha esse papel, contato com a natureza, uma boa higiene do sono, ou seja, no final do dia, a gente desligar um pouco as luzes, diminuir muito o consumo de telas, tudo isso vai impactar positivamente na nossa saúde. E, por fim, tentar medidas que diminuam a nossa exposição a essas toxinas, a essas substâncias que nós mesmos, como civilização, criamos e que está nos agredindo muito e dentro desse contexto todo causando essa epidemia de doenças crônicas que nós vivemos atualmente. Legal. E todo esse conteúdo está, então, no livro O Ciclo Original do doutor Fernando Bastos, especialista em nutrologia. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os detalhes da mostra A Casa e o Sopro da artista carioca Cristina Canale, que está em cartaz no Instituto Lingue. Em Porto Alegre, um fim de tarde de sol com poucas nuvens. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está na casa dos 25 graus. Música Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã, a instabilidade aumenta aqui no Estado. Confira a previsão no mapa. Música Na região metropolitana da capital, no centro e nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina, quinta-feira de sol e poucas nuvens. Já no sul, no noroeste, no norte e na serra podem ocorrer pancadas de chuva. E as temperaturas sobem um pouco, principalmente na faixa leste. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 29 graus. Mínima de 15, máxima de 27 em Bagé. E os termômetros vão dos 17 aos 28 graus em Carazinho. Música E agora, artes visuais. O Instituto Lingue de Porto Alegre recebe a mostra A Casa e o Sopro da artista carioca baseada em Berlim, Cristina Canale. Até 1º de junho, o público pode conferir obras que transitam entre o figurativo e o abstrato de diferentes décadas da trajetória da artista. Música Branco de Medo, tela que abre a mostra, é de 1992, um ano antes de Cristina Canale ir para a Alemanha, onde mora até hoje. A pintura a óleo sobre linho antecipa elementos que foram desenvolvidos ao longo da trajetória da artista. É interessante porque essa primeira tela de 92, ela também está acompanhada por desenhos de 93 até 96, que são mais ou menos de uma fase em que a artista ela estava investigando já elementos relativos à natureza. e também nessa tela branca de medo, branco de medo, ela faz uma analogia, faz uma referência às pinturas de Monet, com toda uma questão da ausência do fundo, dessa paisagem botânica, um fundo que se mistura com os elementos da tela. Música A Casa e o Sopro traz 22 obras de 92 a 2023. Trabalhando de forma sutil a cronologia da carreira da artista. Estão presentes os elementos orgânicos, botânicos e figurativos. Flores, folhas, nuvens e rostos estão ali quase se dissolvendo em uma abstração. Eu sempre fui uma artista, desde o comecinho, que gostava de juntar essa tendência, essa pintura mais livre, mais abstrata, e uma figuração, no sentido de que é possível reconhecer algum elemento. Mas, assim, a minha grande procura é, primeiro, deixar essas duas vertentes relativamente livres, tipo, a cor e a tinta e a pintura fluida, né, fluindo, e até essa necessidade que eu tenho de figurar, de representar, é deixar também ambígua. eu não faço questão de fechar muito a leitura. Sólido como uma casa e material como um sopro. O título da mostra faz uma relação entre opacidade e transparência presentes na obra da artista. Nós temos, por exemplo, áreas de cor bastante densas, sólidas em quase todos os trabalhos. A Cristina, enfim, eu diria que em todos, faz parte da sua pesquisa, procurar a solidez da massa pictórica, da tinta. Então, cores opacas, densas. Ao mesmo tempo, ela contrapõe isso com o que ela chama de uma textura mais transparente, líquida, né, e nesse sentido o sopro fala disso, dessa espécie de liquidez, transparência, de áreas que são esfumaçadas, por assim dizer. Eu procuro lidar com a cor de uma forma bem sensível e intensa ao mesmo tempo, o que não é tão simples assim, porque às vezes a intensidade dessensibiliza, é quase como, digamos, uma busca por essa balança, de uma cor intensa e ao mesmo tempo sutil, sensível, com nuances. Eu gosto de trabalhar também com várias nuances de tons. Eu acredito que isso enriquece, cria uma atmosfera. A Casa e o Sopro fica em cartaz no Instituto Ling até 1º de junho, de segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 8h da noite. E hoje o Redação TVE encerra com uma homenagem ao gaiteiro e tecladista do grupo Nenhum de Nós. João Vicente foi enterrado hoje, lutava contra um câncer no rim e morreu aos 58 anos, vítima de insuficiência hepática. Em maio de 2017, ele esteve no programa Galpão Nativo aqui da TVE. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite. Até amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL